Eu vejo esse olhar feito de menina Fiquei na estreia do medo É que a paz te ama, a paz te ama E agora não me tirei pensando em você Lembrar dos seus olhos bonitos, em que nos perigos Fiquei na padrinho da minha casa Fiquei na estreia do medo Falar a sua boca Fiquei na estreia do medo 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 Maravilha! Vamos lá! Eu tiro o arroz! Eu tiro o arroz! Eu tiro o arroz! Vamos lá! Agora vai! Puxou o senhor! Puxou! 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 Eu tiro o arroz! Amor! Amor! Aquele que mata Amor! 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 A gente não se confia, mas você não merece Tanta filha que eu conheço demais Mas quando tô sozinho, bonito de amor Mas quando estou tão só, eu tô muito bem É isso aí, gente É isso aí 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 Que bom, irmão? Abô! Abô!